Oi Mori, gente, trouxe pra vocês mais um vídeo de resenha de creme de pentear, eu posso dizer assim porque eu falo que é creme de pentear, mas na verdade é um ativador de cachos da Salon Line, que é esse daqui, gente. Ele é o Hydra Original Ativador de Cachos. Eu ganhei esse creme da Salon Line no dia que eu fui no evento lá da Beauty Fair, eu ganhei uma sacola com vários produtinhos, alguns eram lançamentos e outros não, tanto que esse daqui não é um lançamento recente, já tem alguns meses que ele está aí no mercado, só que eu ainda não tinha experimentado e eu fiquei muito curiosa pra testar esse creme, pra ver se ele é bom realmente. E fora que vocês também me pediram bastante pra me testar ele no meu cabelo, vocês queriam ver qual seria o resultado dele no meu cabelo, então cá estou eu pra trazer essa resenha pra vocês, tá bom? Então é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, primeiramente eu estou aprendendo ainda a diferenciar ativador de cachos e creme de pentear, né, porque vocês sabem que eles não são assim iguais. Um é creme de pentear, como o nome já diz, e esse aqui é um ativador de cachos, tá? Eu vejo algumas meninas misturando o ativador de cachos com o creme de pentear, faz tipo uma misturinha, né, mas no meu caso hoje, né, pra trazer a resenha pra vocês, eu não misturei ele com nenhum outro creme, eu usei ele puro, tá bom? Pra falar a verdade, gente, eu já usei ele acho que duas, três vezes, é, três vezes mais ou menos, e eu só usei ele assim, puro, tá? Eu não misturei com nenhum creme de pentear e eu adorei o resultado, tá? Eu gostei muito desse creme porque, gente, ele tem proteção UV, hidratação intensa, ou seja, ele vai proteger o nosso cabelo dos raios solares e também do uso do secador, porque eu não sei se é todo mundo que usa, mas eu gosto muito de usar secador pra dar aquele volume no meu cabelo, porque se eu deixei de secar no trago, ele não fica com aquele volume power que eu gosto. Então, eu gosto de sempre usar o secador, então aqui, como ele tem a proteção UV, a gente já fica um pouco mais, assim, sossegada, porque a gente sabe que o creme vai proteger o nosso cabelo do calor. Tem uma outra versão do Hydra também, gente, só que a que eu tenho aqui é essa aqui, que é a de leite de coco mais colágeno. Então, ele promete hidratação, ele protege modelar o cabelo e definir bastante, afinal, ele é um ativador, né? E ele é indicado para cabelos crespos e cacheados, mas quem está em transição ou pra quem tem um cabelo mais ondulado, eu acho que vale a pena testar, gente, porque, sério, ele define muito o cabelo, define demais. Outra coisa que eu amei, gente, dele é o cheiro. Que cheiro maravilhoso, cara. É um cheiro de coco, assim, sabe? É um cheiro muito gostoso. Eu não achei o cheiro enjoado, eu achei o cheiro muito gostoso. E eu também percebi que o cheiro muda um pouco, sabe? No pote, ele é um cheiro, mas no cabelo, pelo menos no meu cabelo, eu percebi isso, gente. Ele ficou com um cheiro mais gostoso ainda, sabe? Não sei explicar, mas eu amei esse cheiro. A textura dele é uma textura muito boa, é uma textura que eu gosto bastante, vocês sabem, eu sempre prefiro e opto, né, por cremes que tem uma consistência a mais. Eu gosto de cremes consistentes, segura mais o meu cacho. E ele tem uma consistência maravilhosa, eu amei. É uma consistência, assim, não é média, eu acho que é um pouco mais grossinha mesmo, sabe? Não é uma consistência rala, então eu amei demais. Essa fórmula foi especialmente desenvolvida com ativos poderosos, que tem o que? O leite de coco, que contém nutrientes, sais minerais, substâncias antioxidantes que são excelentes para hidratação. Colágeno age diretamente na parte externa do fio, selando as cutículas, proporcionando uma aparência saudável, protegendo de agressões externas. O ativador de cachos, leite de coco e colágeno condiciona profundamente os fios danificados. Tem efeito anti-nós e é excelente para selar os fios, deixando um aspecto natural incrível. Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês o que eu senti na hora da aplicação. Como eu disse pra vocês, ele é um creme consistente, né? Eu considero ele um creme consistente, tá? Não é mega consistente, já testei cremes mais consistentes, mas ele é consistente sim. E na hora da aplicação, gente, eu fui dividindo meu cabelo mecha por mecha, como eu sempre faço, né? Fiz a minha fitagem como de costume e, gente, eu senti que ele tem uma aderência, assim, muito boa pra entrar no fio do cabelo, sabe? Apesar dele ser consistente, apesar dele conter aqui o leite de coco, o colágeno, eu sinto que ele é um creme bem oleoso, bem, assim, nutritivo mesmo, sabe? Eu amo isso porque o meu cabelo tem partes que são bem porosas. Então, quando o creme tem essa proposta de um creme, assim, mais nutritivo, eu amo porque eu sinto que o meu cabelo fica mais seladinho mesmo e com menos frizz. Aqui ele não promete antifreeze e tal, mas eu também senti que ele deixou meu cabelo com pouquíssimo frizz, gente. Sério, muito pouco frizz, muito pouco. Pouquíssimo frizz, sério, amei. E na hora que eu estava finalizando o meu cabelo, eu senti e dá pra perceber que ele já vai definindo o cabelo, gente, aqui na hora ele é um ativador de cachos e tal, mas eu já usei alguns ativadores de cachos que eu não percebi isso na hora. Eu fui percebendo ao longo que o cabelo foi secando, mas com esse daqui, na hora que eu aplico, gente, você já vê que o cabelo tá assim, ó, com umas ondas maravilhosas. Sério, eu amei demais isso porque é tipo um efeito instantâneo. Meu cabelo ficou super leve com esse creme, gente, super soltinho, com um brilho incrível. Eu amei. Eu vou deixar algumas imagens do meu cabelo passando aqui do lado pra vocês verem. O toque dele tá muito suave. Só tem uma coisa que eu preciso falar, é que o quê, gente? Não sei se é porque aqui em São Paulo tá muito calor, mas na hora que eu passo a mão no cabelo, eu sinto que sai um pouquinho de creme, assim, sabe, eu sinto um pouquinho. No cabelo ele tá super leve, não tá pegajoso, não tá grudendo, mas na mão eu sinto que sai um pouquinho e isso me incomoda um pouquinho porque eu não gosto, né, de ficar com melada. Não precisa por causa do calor também, né, talvez seja. Então, gente, tá super aprovado. Eu amei experimentar, né, esse Hidra aqui, ativador de cachos, de leite de coco e colágeno. Ele realmente cumpriu, né, o que ele promete que é hidratação, porque eu sinto meu cabelo muito hidratado. Ele modelou muito o meu cacho. Meu cacho ficou muito definido, gente, sério, ficou muito definidinho mesmo. Tô sentindo até meu cabelo um pouco mais curto porque ele definiu tanto que ficou até um pouco menor. E ele define, né, gente, então, assim, né, não preciso nem falar nada, né, vocês já estão vendo aí o resultado, sério, ficou incrível. Então tá super aprovado, eu quero principalmente indicar esse creme pra quem está passando pela transição, porque eu acho que ele vai te ajudar muito, muito a definir aquela parte que tá um pouco esticada ainda, sabe, que tem química. Eu amei demais, gente, sério, pra quem tem cabelo crespo também vale muito a pena experimentar. E quem gosta de definição, quem é fã de definição, vai amar esse ativador de cacho aqui, gente, sério, porque ele define muito. Meu cabelo tá até um pouco volumoso, eu tentei dar um pouco de volume nele, mas quando antes, né, do volume, gente, ele tava tão definidinho, parecia a Maisa. Te juro, tava muito definidinho. E como eu lavei ele hoje, ó, o primeiro dia dele, ele não tá com tanto volume, mas eu já consegui um volume legal. Então se você gosta de volume e definição, assim como eu, né, um pouquinho dos dois, tenho certeza que você vai amar também, porque você consegue sim um volume bem bacana com ele aqui. E é isso, gente, essa foi a resenha de hoje, essa é a minha opinião sobre esse creme, eu acho que vale super a pena, ele é super baratinho. Você encontra em qualquer lado de cosméticos, porque a Salon Line tá espalhada aí por todo canto, né, gente, Salon Line tem em todo lugar. E eu amei, gente, eu amei trazer essa resenha, amei esse creme, o resultado que ele deu no meu cabelo foi incrível, e ele tá super cheiroso, não posso esquecer de falar isso também, tá muito cheiroso, gente. O cheiro não sai do cabelo, fica aí no cabelo por dois, três dias, fácil, é muito cheiroso, sério. Ai, Salon Line, vocês arrasam. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o meu like aqui, tá bom, pra me ajudar na divulgação, e pra mim também saber que você gostou desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos de resenha, é só comentar aqui embaixo, comenta o produtinho que vocês querem que eu traga, que com certeza eu vou trazer. Eu estou gostando bastante de trazer vídeos de resenhas pra vocês, então comentem aqui embaixo e também me indiquem produtinhos, porque eu amo testar coisas novas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu postar por aqui. Nesse canal aqui tem sempre dica de cabelo, então já se inscreve. E lógico, se você quiser ficar mais pertinho de mim, vai lá me seguir nas redes sociais, tá bom, gente? Todos os links estarão aqui embaixo. Eu espero por você lá no Instagram e no Facebook. E é isso, gente, eu me despeço de vocês agora com o meu cabelo maravilhinho, maravilhinho top, porque ele tá muito top, gente, sério, tá muito lindo. Ai, é isso, gente. Um super beijo e até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.